Noite Mais tarde naquela noite É, na mesma noite É sério, isso tá ficando chato Vamos fazer isso do jeito fácil ou do difícil? Eu acho que isso quer dizer difícil Aula, UFU! Alunos, fizeram um ótimo trabalho protegendo a varinha de lambida do pezão Se as GCP botassem as patas dela, a gente teria sérios problemas É ótimo, mas por que temos que protegê-la daquela gangue idiota de gatas ninjas a noite inteira? Aquelas gatas burras não deixam a gente em paz Agora que conseguem se transformar naquele gigante, elas não dão mais descanso Esse é o preço por serem protetores do bem Além de acabar com o grupo, o que vocês podem fazer? Acabar com o grupo? Mestre O, você é um gênio! Para a internet! Eu tô bem! Crianças, eu não falei sério sobre acabar com a GCP Eu acho que vão cometer um grande erro se tentarem Qual é, Mestre O? Se a gente puder espalhar umas fofocas para fazer as gatinhas brigarem entre si e não com a gente Qual o problema? Acreditem, espalhar fofocas e mentiras não traz coisa boa É sabedoria, UFU? Não, é só bom senso mesmo E isso a gente não tem Manda aí, e manda rapidinho O escândalo da GCP Você viu no Gato Chat Miau o escândalo das gatinhas GCP? A Gata Verde tá dando em cima do namorado da Gata Rosa Eu sei, achei que fossem amigas Mas não se pode confiar em ninguém hoje em dia Ah, você quer manteiga? Tá bom Ei, eu li online que a Gata Rosa acha que é uma artista muito melhor que as outras duas Catástrofe e GCP separam-se, nosso plano deu certo Finalmente, até que enfim temos menos um vilão idiota para combater Olha, eu não teria tanta certeza disso Aqui é o rei do entretenimento F-Elf com novidade sobre a GCP Depois da separação repetida, as três componentes do GCP formaram seus próprios grupos As Peludas, Felina e as Gatonetes E a nova GCP Adeus, GCP Olá, três bandas Fala sério, sabe o que isso quer dizer? Shows na feira municipal e descontos de CDs no Lava Jato? Não, quer dizer que em vez da gente perder um vilão, ganhamos mais todos Bom, é pra vocês, eu nem vou dizer que avisei até elas terminarem de atacar Divirtam-se Solas peludas Fiquei longe da varinha de lambida Transformar Já voltaram? O quê? Não foi nada Hum, e eu acho que o nada voltou Ai, pelo amor do ufo Eu adoro quando eles não me escutam Deve ser a Felina e as Gatonetes Aquela vocalista tá longe de ser tão boa quanto pensa Incêndio! Está no ponto Marcelão! Eu estou bem pertinho daquele eu avisei a vocês Como é que foi? Sem problema Quando voltarem de novo, me tragam um biscoito Tá legal, suas pestes peludas Fiquem longe da... A nova GCP, não acredito Ah, fornado Ful suco de morango Tá bom, mestre O, foram três ataques Diga suas três palavrinhas Cadê meu biscoito? Tem razão, a gente devia... O que foi que disse? Cadê meu biscoito? Espera, quer dizer que não vai zoar da gente Por termos acabado com a GCP e seu arrumado sarna pra se coçar? E de que adiantaria isso agora? Claro que vocês dois viram o erro que cometeram E agora vou dar um jeito de... Deixa pra lá Avisei a vocês Olha o seu biscoito Foi mal pela mordida Yangerang! Yin-pigera! Sabe, o mestre O tinha razão A gente nunca devia ter se metido com aquela gangue idiota Já chega! A não ser que a gente queira passar o resto da vida batendo nas gatas Não sei não, até que eu gosto muito disso Precisamos juntar as gatinhas de qualquer maneira Vamos fazer tudo do seu jeito Fechado Para todos os fãs leais da GCP original Junte-se a nós para uma comemoração dos fãs no dojô UFU Você devia o dedista cuidar desse mau hálito A união faz a força Mostre para as gatinhas que sentem falta delas Barata desesperada procura alma gêmea Que fracassada Espera aí Estou lendo meu próprio anúncio Fala sério Isso aqui é desespero Está tudo pronto Agora é só armar a isca É, você trouxe a isca, né? Está falando desse artefato antigo e poderoso Que estamos escondendo das gatinhas descaradamente? Que eu cobri de erva de gato, atum e cheiro de outros gatos? Cara, não demorou muito Eu espero que a gente não sofra as consequências Não vamos Os fãs vão chegar logo Até lá, enquanto estiverem ocupados brigando entre si Não vão pensar em unir forças para nos atacar Sujou Isso aqui está ligado? Está Muito obrigado, sua matraca Ninguém merece Nove gatas de uma vez com nove vidas cada? Vamos ficar aqui a noite toda Se isso te fizer sentir melhor Subtraia 18 vidas pelo macaco e o cachorro sinistro Acha que vocês subituram aí? Ah, você ainda confia em mim? Como é aquele ditado? Macaquinho, macacão, quer experimentar o meu pezão? Ah, gente, eu sei que eu estou numa missão Mas é que eu estou meio ocupado agora Yang, a varinha da lambida deve ser preservada Para a trilha do mal ser evitada Em nome do Ufu, execute esta tarefa E joga fora a sua gaveta de cueca Quero dizer, a varinha Gostei da rima, sabichões Isso não está nada bom, Yang Yang, onde você estava? Ah, eu não estava numa missão secreta Parece que essa vai ser uma luta até o final É, agora não vai ser Rápido, Yang, comece o vídeo-tributo Ups, deixa eu partir o coração das gatinhas Nós amamos Conseguimos, Yin Nós reunimos a banda de novo E enquanto se ocuparem fazendo as pazes Ninguém vai nos culpar por separá-las Ao espalharmos um monte de fofocas e mentiras Tá ligado de novo? Você não sabe ficar mesmo calada, né? Bem, alunos, espero que tenham aprendido a lição Nós aprendemos, mestre Yoh E prometemos nunca mais espalhar fofocas Ou interferir no relacionamento dos outros Nunca mais Tava falando do biscoito, né? Sim, Yang Eu estava Foi mal pela mordida Sabe, o mais importante é que reduzimos o tamanho da nossa lista de inimigos É, e salvamos a varinha de lombida Peraí, você salvou a varinha, não salvou? Eu, ah... Ei, olha, o biscoito inteiro Um biscoito inteiro? Isso foi fácil demais E aí E aí Abertura